Aro, gravando Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Caio Itada, tá eu aqui novamente Mais um vídeo Do Cabrito Montez Mais um unboxing surpresa Se você não sabe o que é um unboxing surpresa É basicamente um Unboxing, mas a gente Conta uma história em cima do unboxing Ao invés de fazer só um unboxing assim A gente faz ao vivo junto com a galera do chat A galera mais linda do universo Né E a gente faz junto com a galera do chat E esse unboxing, a galera do chat Vai se matar pra comprá-lo Através de leilão com as moedas Da nossa live na Twitch Ok Então, o grande x da questão é que a galera Não sabe o que é que está sendo Leiloado, eu só vou Revelar no fim da história Por isso que o unboxing é só no final da historinha Ok, então, nós vamos abrir o leilão Tá lá Item É um item surpresa Oferecido pela X-Place A nossa patrocinadora Para vocês darem lance Vocês Da Twitch Exclamação Bid E uma quantidade Olha lá Já tem o Guto Tem uma galera Então vocês vão observando os lances aqui Enquanto a gente vai contando essa história Tio, mas que história é essa? Bem A história bacana É a seguinte Nós vamos falar Sobre algo que a gente fez Junto com os padrinhos Do Cabrito Montei Se você quiser entrar nos padrinhos Tem um link na descrição Ou aqui Num card Aqui Tá? Que era o seguinte Eu dei Alguns parâmetros Para a galera Dizer pra mim Qual que é o melhor Planeswalker De Magic The Gathering Como a Sintio É exatamente isso Qual é o melhor Planeswalker De Magic The Gathering Tá Tem alguns que são meio óbvios Tá Mas tem alguns que não são tão óbvios Assim justamente porque as pessoas Não conhecem tanto A história dos Planeswalkers Ao longo De todos os formatos De tudo e tal Eu sei que tem Planeswalker Que vai parecer muito mais sorte Eu sei que você provavelmente Não vai concordar muito Com a posição de algum deles Mas provavelmente Você vai concordar Com quase todos Que estão na lista aqui Ok? Lembrando Essa lista não é uma lista definitiva Pelo amor de Deus Não entendam isso Foi em cima de um bate-papo Com os padrinhos Nem a gente chegou Numa lista consensual Mas a gente se entendeu Muito os motivos De um e o outro E sim Ficaram alguns Planeswalkers De fora Sabe? Tem alguns Planeswalkers Que a gente deveria ficar A gente não está falando Dos Planeswalkers Com relação A A A Lore Não tem nada a ver Com a Lore Tem sim a ver Com a Carta dos Planeswalkers É no Gameplay Ok? A gente usou os seguintes Parâmetros Os critérios Para A gente Elencar Os Planeswalkers São basicamente o seguinte A Usabilidade Que é a utilidade Do Planeswalker Dentro do deck dele E Se todas as habilidades Que ele tem Provavelmente Uma habilidade Duas habilidades Três habilidades Ou quatro habilidades São Primordiais Para a sobrevivência dele Ou do deck dele Ok? Então isso é a Usabilidade O segundo Parâmetro é Sobrevivência É a capacidade Desse Planeswalker Sozinho Se Proteger Ok? O terceiro parâmetro É Conjurabilidade Esse termo ficou lindo Conjurabilidade Que é A facilidade De conjurar Esse Planeswalker Ok? Se ele custa pouca mana Ou se ele custa Muita mana colorida Tá? Então tem a Conjurabilidade E finalmente É a Importância dele Na história do Magic Não é lore É na história Do metagame Se ele Se ele Mudou muito meta Se ele É um Planeswalker Que ele Criou novos Arquétipos Tá? Se ele é muito importante Nos decks que ele vai Ok? Então 1 É o menor Valor E 5 É o maior Valor Ou seja 1 É o valor Pior E 5 É o maior Então ficou Meio super Trunfo Né? Ficou meio super Trunfo Tem Planeswalker Que tem a Conjurabilidade Lá em cima Mas tem a Usabilidade Meio baixa Tem os que tem Importância Mais ou menos Né? Tem uns Assim assado Então é da História do Magic Inteira Eu sei Olha Biel Mandou aí Um sub Muito obrigado Já tá conseguindo Foca coins Para o Unboxing Surpresa Então Deem seus lances Lembrando que Lembrando que Subs De presente Também Contam Foca coins Ok? Olha lá Evair Deu mil Foca coins Vou ficar falido Com esse Evair Bot Dando Pra todo mundo Ok? Por enquanto Eduardo Tá ganhando O bid Por 7500 Soca coins Então continue Aí brincando 7500 É um lance Que tá dando Agora É mais Do que 7500 Ok? Então vamos lá Vai ser meio Que uma brincadeirinha Agora Porque é o seguinte A gente vai falar Do décimo Colocado O décimo Colocado Ele tem a Seguinte Ficha Ele tem Usabilidade 4 Ele tem Sobrevivência 1 Ele tem Conjurabilidade 4 E importância 3 Ou seja Ele é muito útil No deck Que ele vai Só que ele tem Sobrevivência 1 Ou seja Ele não se Protege direito Ele tem Conjurabilidade 4 Ou seja Ou ele custa Pouca mana Ou ele custa Pouca mana Colorida E ele tem Uma importância 3 Uma importância Histórica 3 Ele é 3 Nos quesitos Quem que vocês Acham que é Vamos lá Vou ver rapidinho Galera Chutou Teferinho Hum Será Será Teferinho Sahile Teferi Carne Que mais Carninho De war Pensem bem Ele é um Planet Walker Muito útil Ou seja Todas as habilidades Dele tem Utilidade grande Só que ele Não se protege Ou seja Com sobrevivência 1 Que é o menor Valor de todos Ele não tem Maneira alguma De se proteger Ele é fácil De se conjurar Ou seja Ele custa Pouca mana Ou A quantidade De mana As cores De mana Dele São Tranquilas E ele tem Uma importância 3 De 3 A 5 E aí Eu estou Vendo que Ninguém Acertou Esse Planet Walker E eu Já vou Explicar Que ele é um Planet Walker Que pouca Gente Conhece Por que Porque ele não Foi válido Para a maioria Dos formatos Ele é O Deck Faden O Deck Faden É o seguinte Por que ele tem Usabilidade de 4 Porque em formatos Eternos Especialmente O vintage Ele é Muito forte Ele é Muito forte Porque ele rouba Qualquer Mox Com o menos 2 Ele rouba A maioria dos Artefatos Que são muito São muito Proeminentes Em vintage Ele rouba Qualquer um E E mesmo um Dele Ele consegue Renovar a mão Ok Ele tem um Emblema Quando você Conjura Uma mágica Que dá alvo Em uma Marcia Permanente Você ganha O controle Da permanente No 6 Ou seja Ele Faz muita Coisa No vintage Tá Então tipo Ele só está Em décimo Na nossa lista Justamente Porque Ele só é Válido Basicamente No vintage Como Como bom Mas ele sim É um dos Planes Walkers Mais usados No formato Ok Então dessa forma A gente colocou ele Na décima posição Teve muita Na décima posição Teve muita discussão A gente queria Colocar alguns outros Planes Walkers Que foram mais importantes Em standard Mas a questão é Que o deck Faden Ele está aqui Faz muito tempo Tá Ele ainda é Desde que ele saiu Um dos Planes Walkers Mais usados No vintage Dos decks dele Ok Então vamos passar agora Para a nossa Nona posição Na nossa Nona posição Nós temos a Seguinte ficha Paul Ele tem Cinco De usabilidade Ele tem Sobrevivência Três Ele tem Conjurabilidade Três E a sua Importância histórica É quatro Ok Usabilidade Cinco Significa que Todas as habilidades Dele são Muito úteis Né Ele pode ter Um ultimate Que ganha jogo Ele pode ter Maneiras De fazer Várias coisas Para o deck Sobrevivência Três É digamos Que ele é assim Ele não é um Planes Walker Que Que assim Nossa Como eu me protejo Maravilhosamente Deem Mas ele se vira Tá Congenabilidade Três Também não é um Planes Walker Assim Se o deck Faden Que a gente viu lá Trás A congenabilidade Dele Era dois Né Nós vimos aqui O deck Com Né Com quatro Aliás Com quatro Ou seja Ele é muito bom Para se conjurar Conjurabilidade De três Ele vai ser Pior Do que o deck Ok E tem uma importância Histórica Ou seja Foi determinante Ou é determinante De 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 formatos Então a nossa Numa posição Eu quero ouvir Alguns chutes Aí Quem vocês acham Que é O Planes Walker Da nona posição Vamos ver Se a galera Aqui Tá boa Vamos ver Se a galera Tá boa O Guinzinho Teferão O Guin Carne de War Carne Nicol Bolas Não Nicol Bolas Não Por que Que não pode Nicol Bolas Nicol Bolas Teria uma Conjurabilidade Baixa Porque ele é Ruim Ele é muito Ruim De baixar Quem mais Alguém já acertaram Aí Galera já acertou Galera já acertou Bem Na nossa Nona posição Ficou Chandra Torch Of Defiance Por que Primeiro Que a nossa Chandra Ela tem Usabilidade 5 Por que Ela tem 4 habilidades E todas As habilidades Dela Nos decks Que ela vai São 100% úteis 100% úteis Ok O mais 1 É card advantage O mais 2 O outro mais 1 Aceleração Menos 3 Aí vem aí O sobrevivência O menos 3 Ela se protege Ela quase se mata Pra se proteger Mas ela se protege E olha Mais um sub Aí Lord Zero Obrigado Pelo sub Muito thank you Eu tô vendo aqui Que tá meio lerdinho O chat Da Twitch Mas enfim Nós estamos gravando Eu tô lendo o chat Da galera aqui Tá Ela tem a conjurabilidade 3 Porque ela custa 4 humanas Então ela não é tão Simples assim De se conjurar Mas ela também Não é a pior coisa Do mundo 4 humanas Mas é ok E ela tem uma importância História Que é o seguinte Quando ela saiu Ela basicamente Dominou o standard Da época dela Ela dominou o standard Da época dela Além disso Até hoje Os decks vermelhos Especialmente Decs de Legacy Os decks mais Mais De Red Prison Os decks modern Ela Ela ainda é muito presente Ela é a Chandra Basicamente a Chandra Mais importante Que tem até hoje Tá E basicamente Uma das poucas Que é útil De verdade Então a gente Coloca ela Como importância Histórica 4 Porque ela realmente Na época do standard Ela revolucionou demais Todos os decks Usavam essa Chandra E ela é muito forte A do pouco Planos Walkers Que tem 4 Habilidades aí Né Então vamos agora Para o nosso Número 7 Nosso número 7 É bem fácil Saber quem ele é Tá É bem fácil Saber quem ele é Por algumas características Simples Tá Então vamos lá Nosso número 7 É esse cara aqui Ele tem 5 De usabilidade Ele tem 5 De sobrevivência Ele tem uma Conjurabilidade 2 E a importância Histórica dele É 3 Quem que vocês acham Que é Esse pra mim Eu acho que é o mais fácil Da lista de adivinhar Quem é Vamos lá Quem que vocês acham Que é Esse Plenis Walker O Gui Né O Gui Todo mundo acertou Esse é fácil Né Esse é fácil O Gui Né gente O Gui Vamos explicar Quais são os critérios Né Usabilidade do Gui O Gui tem 3 habilidades Que nos decks Onde ele vai São primordiais Pra sobrevivência Dos decks Que ele vai Né Do deck Big Mana Tá no seu que Ele é uma parte Integrante Tanto como condição De vitória Quanto removal Como raio Ele é É absurdo Né E ele tem 5 de sobrevivência Ele é o Plenis Walker Que tem a sobrevivência Mais alta dessa lista Basicamente porque Ele entra Ele Em 90% das vezes Ele vai limpar a board E ele vai continuar vivendo Tá Então Ele se protege Raramente ele morre A não ser que seja Uma criatura com haste Que consiga matar ele Com o restante Que fica ainda Da 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 lealdade dele Né Ou seja Ele é o Plenis Walker Que melhor se protege Dessa lista Qual que é o revés dele Ele tem uma conjurabilidade Muito ruim Porque é só 2 Ele custa 8 Mano É muita Mano Não é qualquer deck Que usa ele Ele não tem uma importância Histórica tão grande Assim Porque ele não vai Em tantos decks Ele basicamente vai Nos decks Big Mana Se você for pegar Por exemplo O formato que ele é Mais proeminente É no Modern Nos Thrones Agora no Standard Ele tá em algum deck Ou outro Ele vai em alguns decks Do Pioneer Mas ele não joga Tanto assim Então a importância Histórica dele Ele não foi um Definidor de metagame Não O Ginn é o cara Que modificou Não Ele é muito bom É Mas ele não tem Uma importância histórica Até nos decks Que ele vai Não são decks Que você fala Tirando o Tron Provavelmente Uns decks do Pioneer Não só assim Meu Deus Que absurdo O Standard Agora talvez também Então Essa é a nossa Ficha técnica Do Ginn Então Nós vamos Para nosso próximo Planiswalker Né Cara Nós vamos Para nosso próximo Planiswalker Aí Essa é A ficha dele Pum Quem vocês Acham que é Esse Planiswalker De usabilidade 3 Sobrevivência 1 Conjurabilidade 4 E importância Quem é Quem é Esse Planiswalker Vamos ver se Alguém acha Vamos ver se Alguém acerta Vamos ver se O pessoal Tá bom Aí Meu chat Tá meio Lardinho Esse Esse foi um planiswalker Que a gente Que a gente Que a gente discutiu Quando a gente olha Quando a gente olha Os formatos eternos São A gente percebe que em todo deck que ela entra, ou você cuida dela, ou você necessariamente vai trazer problemas para o oponente. 90% das vezes. Além dela dar carga de venta de procurando respostas para ela acabar eventualmente se protegendo. Ou ajudando de alguma forma no plano de batalha do deck onde ela está. A importância dela é tamanha que ela acabou sendo restrita em vintage. Porque ela é muito forte. Então, como eu disse, quando você chega no formato eterno maior, que é o vintage, e uma carta precisa ser restrita, significa que sem as amarras, essa carta é bem poderosa. Ela é bem poderosa. Então, houve discussão aqui para ela ficar aí nos tops, tá? Na posição dela. Eu achei por bem deixar ela meio aqui no meio da tabela, ok? Então, ela é a nossa posição... Nossa posição número 7, certo? 7, sim. Ela é posição número 7. Agora vamos para o próximo. O próximo, eu acho que a galera vai descobrir fácil também, tá? A galera vai descobrir bem fácil. Vamos lá. Quem é esse Planiswalker? Usabilidade 4, Sobrevivência 3, Conjurabilidade 5 e Importância 4. Quem é este Planiswalker? E aí? Tá fácil, hein? Tá fácil. É um Planiswalker muito útil, ou seja, tem muitas habilidades úteis para o deck onde ele vai. Ele se protege mais ou menos. É muito fácil de conjurar. Muito fácil. E tem uma importância histórica 4. 4. O pessoal já acertou. Seen, Seen, Ren & Six. Ren & Six foi uma surpresa quando saiu. Ela saiu em Modern Horizons. Quando ela saiu, o pessoal falou assim, nossa, mas é um Planiswalker de duas manas. É basicamente o único Planiswalker útil de duas manas. A gente tem, assim, a gente tem o Tibalt, mas é o único Planiswalker útil de duas manas. E logo percebeu-se que ela seria um grande problema no Legacy por causa das Wastelands. Tanto que ela é banida no formato Legacy. Porque no Mais 1, ela basicamente faz o quê? Não deixa você zicar. Você nunca zica. Nunca zica. E ela se protege com o menos 1. Ela se protege de criaturas que tenham defesa 1. Ou seja, ela se cuida. Mal se cuida. Só que se ela não se cuidar, a lealdade dela é alta o suficiente. Vai pra 4. A lealdade dela é alta o suficiente pra ela continuar relativamente viva. E ela tem um menos 7. Que é fácil dela ganhar o jogo se você conseguir ultar. Dificilmente as pessoas que ultam a Ren & Six, de acordo com o setup do deck dela, não conseguem ganhar o jogo. Então por isso que a usabilidade dela acaba sendo 4. E a importância histórica dela reside justamente nesse fato. Ela é um dos Planets Walkers mais caros que existem até hoje, por causa da tiragem. E ela basicamente quebrou o Legacy no meio. Praticamente fazendo a necessidade de se banir a carta. Então tá aí. Hoje ainda ela joga Modern, joga muito nos Jund's e tal. E é uma carta que é um Planets Walker sensacional. Vamos para o próximo Planets Walker. Vamos para o próximo. E aí? Mudou um pouquinho da Ren & Six, né? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho da conjurabilidade e tal. Quem é esse Planets Walker? Ele tem a usabilidade 4. Ele tem sobrevivência 2. Conjurabilidade 4. E importância 5. Quem que é esse Planets Walker? Já acertaram, hein? Já acertaram. Já acertaram o Planets Walker. Quem é esse Planets Walker? Quem é esse Pokémon? Já acertaram. O pessoal chutou aí. Jace e tal. Vivian. Bem. Vamos analisar de acordo com os seus critérios. Usabilidade. É um Planets Walker muito útil. 4 de usabilidade. Entretanto, ele tem uma das sobrevivências mais baixas que existe. Não é basicamente passar todo o ataque nele. Ele se defende. Mas pelo sobrevivência 2, ele se defende de uma maneira muito porca. Tipo, muito porca. Ele tem uma conjurabilidade 4. Ou seja, ele é um Planets Walker muito fácil de se conjurar. Seja pela quantidade de mana, sejam pelas cores de mana. E ele tem uma importância histórica de 5. 5. Galera, já acertou aí, tá? Galera, já acertou aí. Tem uma gente, pessoal, que tá chutando, mas não é não. Karn the Great Creator. Karn the Great Creator. Tio, por quê? Não entendi a importância histórica dele. O Karn the Great Creator, ele foi uma peça que também foi restrita em Vintage. E ele, basicamente, todo deck de artefato hoje, ou Big Mana, você, de alguma forma, tenta colocar o Karn the Great Creator e um pack de artefatos. Ok? Ele entra em diversos decks do Modern. Ele está jogando Legacy. Ele joga Pioneer. Ele jogou um pouquinho de Standard. E ele joga Vintage. Ou seja, ele jogou todos os formatos possíveis que ele podia jogar. Ok? Só que ele se protege muito mal, né? Qual que é o jeito que ele se protege? É ele transformar um artefato que já esteja na mesa de uma criatura e rezar, né? Tipo, eu vou rezar que dê certo o rolê aqui, né, mano? É isso, né? É isso. Então, e a importância histórica dele é que, basicamente, ele fez com que a treliça micossintetizadora fosse banida, né? Muita gente considerou ele sendo banido e ele acabou sendo restrito em Vintage, né? Então, tipo, tá aí o Karn como uma das peças mais importantes do Magic aí, né? A galera fala que aí eu tô puxando o saco pro Tron. Não, não é. Não é. Senão o Karnão também estaria na lista, né? E aí? Bem, vamos agora... Nós chegamos agora no nosso top 4. Nosso top 4. Então, a partir daqui, gente, começa a ficar bem complicado pra acertar qual que é o primeiro e qual que é o segundo deles. E, obviamente, todos aqui têm uma importância histórica muito grande, tá? Todos aqui vão ter uma importância histórica muito grande. Então, próximo Planet Walker aqui. Nosso quarto da lista. É esse Planet Walker aqui. Olha, veja. Ele é quase igual ao Karninho, mas ele tem a sobrevivência 3. Ou seja, cuida um pouco melhor das ameaças. Quem é esse Planet Walker? Quem é esse Planet Walker? Liliana do Véu. A galera tá chutando bonito aí, né? Tem gente do... Tem gente que é do padrinho que já tá mais ou menos ligada na lista, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Quem é? Liliana of the Veil. Liliana of the Veil é um Planet Walker muito importante. Ela... Durante muito tempo no Modern, todo o deck preto, ela entrava... Hoje, talvez, ela tenha envelhecido um pouquinho, mas ela ainda assim é um Planet Walker muito forte. Se deixado na mesa, ela ganha jogo sozinha, porque ela é muito fácil de se conjurar. Ela se protege sacrificando criatura. Ou seja, é uma proteção, mas não é uma proteção que usa pra... Pra mes, não é tão, assim, maravilhosa, tá? Ela tem uma usabilidade maravilhosa, porque no deck que ela entra, normalmente são decks que tem a card adventage já setada pra ficar sem mão, né? Igual tipo Jund e tal, não sei o que. Os decks de... 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 Dex, né? Dex nessa linha, tá? Então, a usabilidade dela acaba sendo 4. Ela tem uma sobrevivência ok. Uma conjurabilidade aceitável, né? Porque é 3, é tranquilo, né? Então, é tipo próximo, muito próximo do ideal, que seria o Reining 6. A gente setor o Reining 6 como topo da lista, porque é duas manas, né? E ela tem uma importância histórica inegável em qualquer deck que vá preto, especialmente os BGX da vida aí. Ok? Então, vamos pro nosso top 3. Vamos pro nosso top 3. A galera já tá assim, a galera já tá meio sacando quais que são os próximos 3 Planiswalkers. Sobrou relativamente pouca opção dos melhores Planiswalkers. E o próximo Planiswalker, a gente fez a ficha dessa forma. Pum! Quem é este Planiswalker? Usabilidade 5, Sobrevivência 3, Conjurabilidade 3, Importância Histórica 5. Quem é este Planiswalker? E olha, meu chat provavelmente deu uma travada, problemas da Twitch. Enfim, sou sorry, Twitch. Bem, pra ser usabilidade 5, ele tem todas as habilidades úteis, com certeza absoluta, né? Sobrevivência 3, ele é mais ou menos igual da Liliana. Ou seja, não é uma sobrevivência absurda, mas é uma sobrevivência em que, ok, se for poucas criaturas, tal assim, ele quase se mata, mas consegue fazer o rolê aqui. Ele é relativamente fácil de se conjurar, 3, né? 3 é relativamente fácil, Importância Histórica do Absurda, né? Bem, quem é este cara? Jace, The Mind Sculptor. Novamente, a gente colocou o Jace no topo da lista, a gente tirou o Jace do topo da lista, a gente começou a perguntar por que que Jace não poderia ser no topo da lista, então a gente acabou decidindo como Jace no terceiro lugar, mas como a gente falou, essa lista não é definitiva, é baseada numa discussão que a gente fez aí de várias e várias pessoas, tá? Usa habilidade 5, porque ele tem 4 habilidades e todas são úteis, né? A mais 2 controla o draw do oponente, o 0 você vai fazer um Selection absurdo, poucos vistos em Planets Walkers, né? O menos 1 é a proteção dele, né? É uma proteção ok, não é nossa, como é absurdo, mas a proteção bem ok, e o menos 12 ganha o jogo, tá? A maioria das vezes o menos 12 vai ganhar o jogo, então é uma condição de vitória, então por isso que a usabilidade é 5, ok? Conjurabilidade 3, porque ele custa 4 manas, não é tão simples de se conjurar assim, né? 4 manas é relativamente pouco. E agora, a gente vai para o nosso top 2. Nosso top 2 foi bem difícil, a maioria das pessoas já desconfia quem é, quem são os dois Planets Walkers, estão no topo. E eu acho que ao mostrar a ficha do próximo Planets Walkers, a galera vai descobrir de uma maneira muito simples, né? Quem é esse Planets Walkers? Usabilidade 5, sobrevivência 4, conjurabilidade 4, importância 5. Pessoal, nunca vi Nego ou Tarjay, isso é louco, eu vejo direto. Usabilidade 5, ou seja, 3 habilidades, ou 4, ou 5, todas habilidades muito relevantes. Sobrevivência 4, ele se protege muito bem, praticamente só perde para o Uguin. Conjurabilidade 4, ou seja, é um Planets Walker muito fácil de se conjurar, só perde para o Reignin 6. Importância 5, porque todos aqui são importantes, né? Tá fácil. Tá fácil, né? Tá fácil, né? Tá fácil. Quem que tem sobrevivência 4, porque é extremamente difícil de matar? Oco. Oco, gente, não tem como questionar. Ele só não ficou com sobrevivência 5, o Oco, ele só não ficou com sobrevivência 5, porque a sobrevivência dele exige que ele faça duas vezes a criatura, tá? Ele tem que usar duas habilidades, né? Então, ele só perdeu, ele só perdeu para o Uguin. Tá? Então, usa a habilidade dele 5, porque todas as habilidades dele são absurdas, a sobrevivência dele é alta pra caramba, ele é fácil de se conjurar, e eu não preciso nem discutir a importância histórica do Oco. A gente não precisa discutir em projetos históricos do Oco, porque o Oco, ele foi tão quebrado e tão importante que teve a necessidade de banir ele de quase todos os formatos em que ele jogou, né? Atualmente, ele só vale no Legacy, no Vintage e no Commander. Ele é um monstro. Ele teve, assim, ele teve uma importância absurda. E ele só não é Top 1 exatamente porque ele foi banido de um monte de formatos. Se ele valesse ainda, ele certamente seria o nosso Top 1. E o nosso Top 1, galera, tá fácil, a galera tá falando aqui, apesar do chat não estar subindo aqui, tá fácil, né? Top 1, né? Tá aqui, ó. Usabilidade 5, sobrevivência 3, porque ele não é, não se protege tão bem assim, conjurabilidade fácil, né? 4 humanas e importância 5. Opa! O nosso Top 1, Teferi Time Reveller. A gente demorou muito pra chegar, tá? Na hora, o chat destravou, resolveu sair todo mundo. O Teferi, ele é o Playzwalker mais forte porque ele entra muito cedo e ele muda todo o esquema do jogo. ele dá card advantage. Ele volta, não só criaturas, ele volta vários tipos de permanente. Tá? O pessoal tá falando, o Oco é muito melhor que o Teferi justamente que ele é banido em tudo. Exato, gente, exato. Como eu falei pra vocês, daqui, o Jayce, o Oco e o Teferi é muito próximo, é muito próximo um do outro, tá? é muito próximo um do outro. Por isso que é... é... foi muito difícil decidir quem é o primeiro, tá? Quem é o primeiro. Só que ele tem uma habilidade muito forte, né? Ele faz com que você mude a velocidade do jogo pra você. Isso no jogo, gente, é muito, muito... é muito... é uma habilidade muito única, tá? O mais um do Teferi, a innate do Teferi, basicamente, ela evita com que o oponente faça algumas habilidades que a gente tá acostumado a fazer. Por exemplo, Cascade, Suspende, não funciona. É... As partes óbvias, é... Interfere com coisas como o Spell Queller, ele... Ele interfere com a velocidade do jogo. Dragão negro oficial, obrigado pelo sub. Então, a gente colocou a usabilidade como 5, porque, apesar das duas habilidades ativadas, serem muito fortes, mas não tão fortes quanto a do Oco, a innate dele, ele, sem ele funcionar, sem ele funcionar, com uma agulha medular na mesa, nomeando o Teferi, ele ainda é uma... um... 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 que dá muito problema. Ele dá muito problema, mesmo se ele não funcionar. Mesmo se ele não funcionar, se ele tiver na mesa, ele dá problema, tá? Então, a usabilidade dele é alta por causa disso. A sobrevivência dele é 3, porque a gente usou como critério o Plenisalker que desce, né? Plenisalker que desce pra fazer algo... pra se livrar de uma criatura. Então, a Chandra é assim, a Liliana é assim, todos os Plenisalkers que fazem dessa forma, eles são 3, ok? A conjurabilidade, a gente usou como critério custar 3 manas, então ele é 4. E eu não preciso falar da importância histórica dele. A importância histórica dele, basicamente, é, hoje, todo deck que tem azul de todos os formatos do qual ele pode jogar e está jogando como o Teferi. Jogou o T2, agora vai cair. Jogou o T2, joga Modern, joga Pioneer, joga Legacy, joga em absolutamente tudo. E é por isso que com alguma segurança dá pra falar que, ok, a gente entende que há diferença. Tem pessoa que vai, que vai falar, né? Ah, não, eu não concordo, tá, não sei o que. Mas você certamente vai concordar que ele, pelo menos no seu top 4, ele está. Né? Ele é banido no T2. É, mas banido no T2 agora, né? Agora no fim dessas coisas, né? Então, assim, é, a gente resolveu elencar ele como o top 1 por causa disso. Então, vamos lá, reviver aqui. Nosso primeiro colocado Teferi, o segundo colocado, o Oco, tá? O Oco só está aqui porque ele foi banido, senão, provavelmente, ele seria o primeiro colocado. O Jace, o Jace está em terceiro provavelmente porque ele custa 4, então ele é um pouquinho mais complicado de lidar, tá? Então, a conjurabilidade dele pode ter contado um pouquinho contra ele, tá? O quinto colocado, a Liliana. O sexto colocado, o Carninho. Aliás, eu errei, né? Quarto, quinto, sexto colocado, o Carninho. O sétimo colocado, o Ren, em 6. Oitavo, a Narset. Não, o sétimo, a Narset. O oitavo, o Ogin. O nono, a Chandra. E o décimo, o nosso, Dark Faden. Então, a gente vai fazer o nosso Unbox Surpresa que é basicamente uma homenagem, né? Uma homenagem a nossa digníssima Chandra. Então, fica aí que a gente vai para o nosso Unboxing. Pronto. Bem, vamos lá mostrar o que é que a gente vai fazer o Unboxing Surpresa aqui. Pessoal, está todo mundo curioso pra caramba. quem é padrinho e tinha mais ou menos ideia do que devia ser e o Unboxing oferecido pela X-Place que está aqui. É. Spellbook. Signature Spellbook, Chandra, que entrou no nosso Top 8 aí. Nós vamos mostrar o que é um Spellbook. Tá? Spellbook é um produto premium da Wizards. Teve do Jace, esse é o da Chandra. Provavelmente eles vão fazer de todos os Planeswalkers. Ok? Então, ele tem uma... Ele tem cartas já delimitadas certinho quais que são, né? E elas vêm com uma arte especial. Então, a gente vai abrir. Ai, tio, mas eu queria fechado. Não, chama Unboxing Surpresa justamente porque a gente abre esses Unboxes, né, cara? A gente faz Unboxing. Então, é Unboxing Surprise, né? Então, vamos abrir aqui. Vamos lá, bonitinho. Não tem surpresa, tá, gente? Todas as cartas do Signature Spellbook até onde eu lembro são de artes alteradas e foil ou foil. Tá? Então, olha só que bonito. Ele tem uma capa meio metalizada, né? Ele abre como se fosse um presentinho. Olha só que bacana. Olha só que legal. Vê! VCS Rocha. Obrigado aí pelo sub. Então, nós vamos abrir aqui. E vem, olha só que bacaninha. Vem num, vem num, num, num boosterzinho mesmo. Ó, vem escrito. The bigger they are, the hotter they burn. Quanto maior eles são, mais quente eles queimam. Frase da Chandra Marota mesmo aqui, olha. Bem, bem bacana mesmo. uma caixinha bem legal. E esse é, o booster aonde vem, né? Olha só. Então, vamos abrir. É um boosterzinho bem... Ele parece que é mais, mais difícil de abrir do que o booster normal. né? Um pouquinho mais, mais difícil de abrir. Então, vamos lá. Vou tentar não dar reflexo. Olha só. Um Pyroblast é foil, tá? Olha que bonito. Pyroblastzinho foil. Um Ion Pyromancer, Tem o símbolo da edição aí, Deixa eu aproximar mais. Ó, o símbolo da edição, né? Ele tem essa bordinha bonita pra caramba também. Né? Inteirinho foil. Rite of Flame. Rite of Flame não tá jogando muito nos formatos eternos, né? Mas é bem, bem bonito aí, né? Pyromancer Ascension. Essa é uma arte especial com a Xanda na Pyromancer Ascension. Quem joga de Storm fica feliz, né? Olha só que bonito. Uma carta bem legal aí também. Mais um Pyroblast. Olha só. Pyroblast. Chuchuquinha. Mais um Past in Flames. Não, não. É provavelmente assim. Chuchuquinha um Past in Flames. Não é mais um, não. Eu que tô confundindo as pelotas. Mas olha só que bonita arte. Olha só que bonita arte. Mítica aí. Olha só. Fear Confluence. Fear Conf só vale em Commander, mas vale... A galera Legacy, né? Gosta muito. Focada! Aquela focada marocada. Outra, por favor. Aí! Muito bem, câmera. Muito bem. Você está aprendendo. Olha que bonita. É a arte da Xanda. Olha aquilo, ó. Vale Legacy. Joga muito, né? No Legacy a galera joga demais, porque ela é muito forte essa carta em Legacy, né? Uma Catartic Reunion. Essa é a arte padrão mesmo, né? Que é a arte da Xanda com a mãe dela lá de Kaladesh. Olha só. E, né? A nossa grande estrela aí que entrou no nosso ranking. Chandra Torch of Defiance, né? Ela tem as quatro habilidades aí, tal, marotamente. Bem bacana aí, da arte da Magali Villeneuve. Maravilhosa. Chandra boladaça, quem não viu a arte dela aqui. E, bem, galera, caso você não tenha ganho e queira adquirir isso daí, a gente tem esse item lá, venda na X-Place, nossa patrocinadora aqui, olha só. E se você fizer compra, usa o cupom cabrito5, você postar esse cartãozinho nas redes sociais marcando cabrito montês e marcando da X-Place com o seu nome da Twitch, você ganha foca coin pra participar do próximo unboxing surpresa. E olha só, está faltando apenas isso daqui de subscribers, olha só. Está faltando só isso daqui, ó. menos de 10 pra gente ter um unboxing surpresa da semana que vem. Então, provavelmente, a gente vai ter aí um unboxing surpresa, que é essa historinha toda, né? Que a gente faz com vocês, né? A gente conta uma historinha e faz um unboxing bem legal, bacana pra vocês aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham gostado desse ranking aí. Um grande abraço pra todo mundo do YouTube, galera da Twitch. Fica aqui com a gente que a gente vai fazer mais coisinhas bacanas aí. Um grande abraço e até logo!